Eu assisti o primeiro episódio de Dragon Ball Daima, conspiração vou dar uma análise aqui rápida com spoilers. Antes eu vou me apresentar, eu sou o Max Leiter, eu adoro Dragon Ball Z, mas eu confesso que eu dei uma parada. Não acompanhei tanto o GT, acabei dando desanimada, o Super também não me pegou. Realmente eu fiquei muito ali, gostei daquela época, perdi um pouco o time com o Dragon Ball. E essa obra especificamente me deu vontade de assistir de novo. O falecimento do Akira Toriyama, ele realmente deixou essa última obra. Provavelmente vai ser a última obra que ele deixou aqui e realmente vai ser canônica, porque foi escrita por ele. Realmente tem a história dele e isso me empolgou pra ver, eu vou contar um pouquinho. Logo de cara, quando você começa a ver, você já percebe uma qualidade visual absurda. Realmente diferente do que tinha lá, é uma qualidade muito boa, não só de uma cor bonita, um design bonito, como também a velocidade do anime. Eu acho que o Dragon Ball foi muito conhecido, assim, numa época que eram muitos episódios pra se resolver as coisas, as coisas não aconteciam, né? Tinha umas lutas muito interessantes, mas era um pouquinho demorado pra acontecer. E a gente não viu isso aqui, pelo menos nesse primeiro episódio. Já começa logo um resumão, mostrando o que acontecia, né? Tá no mundo dos demônios, eles começam a observar ali e aparecem vários vilões da saga Dragon Ball. Então já bate aquela nostalgia logo de cara. Muito personagem, a luta do Madin Boo mostra como o demônio foi derrotado, engolido pelo Madin Boo. Então eu achei bem interessante, bem rápido, como tudo isso acontece. E tudo isso se passa com essa morte, esse personagem acaba virando o novo rei dos demônios. Ele acaba tendo um medo, falando, meu, se essa galera aí do Goku vir pra cá, eu tô ferrado, vou me arrebentar e tal. Então ele começa a pensar um plano de o que pode fazer pra evitar isso. E o que ele percebe? Ele percebe que as esferas do dragão da Terra são muito mais poderosas do que as esferas do dragão que tem ali nos demônios. Na verdade, até não é questão de poder, mas nos demônios tem uns guardiões de cada esfera. Isso complica eles juntarem. Ele percebeu que na Terra seria mais fácil, né? Consegue juntar com mais facilidade. E ele tem um cara de nome Kuzin Jin, que é um idoso muito engraçado e tal. Ele leva pra Terra, consegue juntar rapidamente. Tipo, meu, mostra que o cara é super apelão. Ele consegue, na hora, juntar as sete esferas que estão transformadas em pedra. Ela usa uma magia, ela volta com poder e já chama o Sheilong. E já chama o Sheilong e qual que é o plano, que é o plot da série? Ele quer transformar todos os... O pessoal que lutou contra o Majin Buu, né? O Goku e sua turma, em crianças. Porque daí seria, teoricamente, fraco e ele não teria problema com eles. Só que acho que ele não tá ligado aqui. O Goku criança já era forte pra caramba. Ainda mais agora que é super saiyadinha, a galera toda, a Vegeta. Então, nesse primeiro episódio não mostrou a transformação logo de cara. Termina com ele... Ele... A transformação, como é que essa turma ficou, Tim. Eu acho que vai ser... Vai ser interessante. Não sei, né? Vamos ver o Goku com o Gokuzinho de novo. Com o bastão de novo. Vamos ver como é que vai ser o Vegeta criança. Como é que vai ser a galera criança. Se eles realmente vão ser poderosos. Que parece que, provavelmente, a jornada deles vai ser tentar ir de volta pro mundo dos demônios. E trazer... E juntar as sete esferas de lá. Vamos ver se eles vão conseguir. Tô acompanhando. Tô gostando. Tô achando interessante. Se eu curtir esse vídeo aqui, eu vou tentar fazer toda semana. Vamos ver. Me segue, deixa like, comenta se vocês gostaram de alguma coisa. E vamos que vamos. Falou.